Caro público, caras e caros vereadores, deputados e funcionários, muito boa tarde. Voltamos a prestar o nosso pesar e solidariedade para com as pessoas, as famílias e os comerciantes que viveram momentos difíceis nos dias e noites de chuva intensa de dezembro. O LIVRE agradece e homenageia todos os trabalhadores e voluntários que trabalharam incansavelmente para resolver os problemas, socorrer as pessoas, minimizar os danos. Foram chuvas muito intensas que ocorreriam de 100 em 100 anos, mas a ciência tem provado que este século se vai caracterizar pela intensificação dos fenómenos extremos. As alterações climáticas fazem com que aumente a frequência das ondas de calor, das chuvas intensas, dos ventos fortes e mesmo furacões. Temos de preparar Lisboa para este extremar de condições climatéricas e assumir que farão parte do dia-a-dia da cidade. 2022 foi o ano mais quente de que há registro, com 9 meses de seca, 6 ondas de calor e fechou com registros inéditos dos níveis de chuva. Este é o novo normal. Não poderemos contrariar ou diminuir os efeitos dos fenómenos extremos sem planeamento. O plano de contingência para as pessoas em situação de sem-abrigo, quando está muito frio, é importante, mas não é suficiente. Precisamos de planos de contingência para a população em situação de sem-abrigo, para quando faz muito frio, muito calor e chove intensamente. É também preciso que haja planos de contingência para as pessoas mais vulneráveis, pessoas idosas, crianças, pessoas com dificuldade de locomoção, para quem a casa não é um refúgio em dias de muito calor, frio ou muita chuva. A coordenação da proteção civil com as freguesias e com as câmaras municipais é essencial. Também não podemos mitigar os efeitos dos fenómenos extremos sem investimento nas infraestruturas e no espaço público. O custo dia a diar e de nada a fazer ficou claro com as chuvas de dezembro. Em Lisboa são 49 milhões de euros de prejuízos, 34 milhões de euros em infraestruturas públicas e 15 milhões de euros em infraestruturas privadas. Na área metropolitana de Lisboa são 127 milhões de euros de prejuízo. A ideia de que o investimento na mitigação dos efeitos das alterações climáticas é secundário, porque não tem impacto direto na nossa vida, nos problemas que vivemos hoje, foi ultrapassada pela gravidade e frequência dos acontecimentos. Por isso, senhoras e senhores deputados, vereadoras, temos de encarar a questão do ambiente e das alterações climáticas com a máxima prioridade. Acelerar a plantação de árvores por toda a cidade, investir na permeabilização dos solos, aumentar os espaços verdes, renaturalizar a cidade e criar a rede de refúgios climáticos que o LIVRE propôs. Ações que preparam a cidade para os dias de calor, para os dias de frio, para os dias de chuva, ao mesmo tempo que melhoram o nosso dia a dia. É tempo de compensar quem sofreu prejuízos nestes dias de chuva, mas sobretudo é tempo de acelerar todos os investimentos que sabemos necessários à cidade, para os quais vemos da parte do Executivo muito pouco investimento e urgência. Lisboa não pode esperar, sob pena de que os danos sejam cada vez maiores. Obrigada.